Popai O marinheiro Popai encontra Simba, o marinheiro Versão brasileira, Herbert Richards Versão brasileira, Herbert Richards Ilha de Simba, cuidado Versão brasileira, Herbert Richards I'm Simba, the sailor, so hardy and hale I live on an island on the back of a whale It's a whale of an island That's not a bad joke Its lord and its master is this handsome bloke Who's the most remarkable, extraordinary fellow Who's the most remarkable, extraordinary fellow Who's in her, the sailor I scare off creation on land or on sea But talk about women, they all fall for me I take my adventures wherever they're found I go on the brag folks, but I've been around Who's the most phenomenal, extra special kind of fellow From the valley of serpents, these diamonds I took I clean out those serpents with one dirty love Look at this monster so strong and so huge He frightened King Kong, but he's only my stew The capture of gold from me was just fun Who ever said two heads were better than one Who's the most phenomenal, extraordinary fellow Who's the most phenomenal, extraordinary fellow Who's in her, the sailor Who's the most phenomenal, extra special kind of fellow Who's in her, the sailor I'm afraid of nobody under the sun All I say is boo and my enemies run Who's the most remarkable, extraordinary fellow Who's in her, the sailor I'm part by the sailor I'm strong to the finish Cause I eat space finish I'm part by the sailor I'm one of gazookas Which hates all palookas What's hate on the up and square My biffs and I bops them And always a ruffs them But none of them gets nowhere If anyone dances to risk me best It's pop and it's wham understand So keep good behavior That's your one life saver With Popeye the sailor I'm part by the sailor man I'm part by the sailor man I'm part by the sailor man Quem é o sujeito que ousa desafiar a mim Ao meu poder, hein? Eu vou pegá-lo Afunde aquele navio afunde aquele navio AAAAAAAA Maestraaga... maestraaga a mulee3 maestraaga a mulee3 maestraaga a mulee3 Vá! AAAAAAAA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, é? Quem é você? Eu sou o marinheiro, Popeye. E quem é você? Quem sou eu? Quem sou eu? Uhum. O último, fenomenal, extra-special, minor, fellow. I'm afraid of nobody under the top. Oh, I say it's doing my enemy's wrong. Who's the most remarkable, extraordinary fellow? Quem? Mariano Popeye. O quê? Eu quero ver se você é durão. Ah! 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 Vou me dar o passeio, não é? Cadê? Não estou muito interessado, não. Acho que vou me deixar aqui. Espere, espere aí. Ah, galinha alada! Ah! 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 Eu quero ver se você é durão mesmo! Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Como pôde deixar o papai bater em nossas cabeças? Veja quem fala. Você também não fez absolutamente nada. Ah, seu idiota. Se eu tivesse pelo menos duas mãos, eu daria uma surra em você, tá entendendo? Eu queria ver você me dar uma surra. Queria ver? Então vai ver. Olha só. O que é isso? Acho que dei um jeito nesse paiola de duas cabeças Sou um grande marinheiro neste mundo todo E sou o erro É o que veremos Vamos resolver isso agora A torcida já está chegando A torcida não me intimida A torcida já está chegando A torcida já está chegando É uma hora Espinafre A torcida já está chegando Que tal isso? Gostou? Que tal isso? É isso, papai Dá um soco nele com efeito Quem é o mais notável e extraordinário homem? Você? Papai, marinheiro A torcida já está chegando O que é isso?